É Fla-Flu de mata-mata na Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 8 da noite, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Fla-Flu gigantesco, com transmissão do Sport TV na televisão fechada e do Premiere, o canal Pay Per View do Grupo Globo. No duelo de ida pelo Fla-Flu, tudo igual. Empate sem gols em 0x0. Na que foi, para muita gente, a melhor atuação do rubro-negro sob comando do Jorge Sampaoli. Bora dar uma olhada nas escalações das equipes para esse clássico Fla-Flu? O Flamengo vem de um empate por 1x1 contra o Cruzeiro no Maracanã e o técnico Jorge Sampaoli pode mandar o time a campo da seguinte maneira. Santos no gol, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira e Ayrton Lucas, convocado pela Seleção Brasileira. Meio de campo com o vulgar, Thiago Maia e Gerson. Na frente, Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro. E o Fluminense de Fernando Diniz, precisando dar uma resposta, vem de derrota por 2x0 para o Corinthians no Campeonato Brasileiro e não vive uma grande fase. A provável escalação é a seguinte, Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Marcelo. Lembrando que o Felipe Melo foi expulso no jogo de ida e está fora. Meio de campo com André, Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso. Na frente, John Arias e Germancano. Programação completa do All Sport para você curtir com a gente. Quer ficar bem informado? De segunda a sexta-feira, de primeira ao meio-dia. Comigo, Marcelo Razan, Paulo Vinícius Coelho, BBC, Bruno Andrade e todo o time do All Sport. Às seis da tarde, o fim de papo opina e debate sobre tudo do noticiário. Tem também posto de bola às segundas e sextas-feiras, às nove da manhã. O All News Sport, de terça a quinta, também às nove da manhã. Além do Joga Junto, programa de futebol feminino, quinta-feira, às três da tarde. E o Jogo Certo, sexta-feira, também às três da tarde. Muito conteúdo para você aqui no canal do UOL. E aí, quem fica com a vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil? Flamengo ou Fluminense? Na final do Carioca, deu flu. O que você acha que passa? Deixa aqui nos comentários. E não se esquece, solta o dedo no like e se inscreve no canal, aqui do All Sport.